Fala ninjas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos ao Anishounen. Acho que todo mundo aqui sabe que o Mangekyou Sharingan é um dos Dojutsus mais poderosos de todo o universo de Naruto. E com toda certeza, dois dos seus usuários mais importantes na história são o Itachi e o Kakashi. Mas um dos grandes mistérios de todo o anime é como o Kakashi conseguiu desenvolver o Mangekyou Sharingan. Depois de algum tempo pensando nisso eu comecei a imaginar, será que o Itachi não poderia ter ensinado o ninja copiador a usar essa habilidade? Acho essa ideia um pouco absurda, né? Calma aí, bora lá ver isso que eu vou explicar detalhadamente. Já lembrando que o canal tá começando agora, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Já deixa o seu like aí embaixo e também deixa um comentário que vai ajudar muito no feedback. Se você for novo aqui, não se esqueça de clicar no botão se inscrever. Agora sim, vamos lá pro vídeo. O Mangekyou Sharingan é o nível avançado do Sharingan, sendo um estágio que só foi alcançado por poucos Shihas. Fazendo com que a habilidade seja um tabu dentro do próprio clã, se tornando quase uma lenda entre os próprios membros e algo totalmente desconhecido pra galera que vem de fora. Mas o motivo pra esse tabu não é a dificuldade pra alcançar esse novo nível, mas sim o que é necessário pra ele. Como vocês já devem saber, pra despertar o Sharingan, o Shiha deve ter um sentimento muito intenso. Podendo ser um momento de ódio e tristeza, como por exemplo quando o Sasuke despertou ao ver seus pais mortos. Ou até mesmo um grande momento de felicidade pode ser o suficiente pra despertar o Doujutsu. Como aconteceu no caso do Shizui e da Sarada. Mas no caso do Mangekyou a parada é ainda mais complicada que a fase inicial do Sharingan. Basicamente, além de você ser muito poderoso, você ainda precisa perder alguém muito importante da sua vida. Presenciando a sua morte de maneira a despertar um sentimento quase irremediável de tristeza. Ou até mesmo tendo que assassiná-la com suas próprias mãos, o que teria basicamente o mesmo efeito. Já sabendo como a habilidade se manifesta, podemos prosseguir pro momento no qual o Kakashi despertou o seu Mangekyou. E o motivo dele não ter conseguido dominar a utilização logo como deveria acontecer naquele momento. Durante um certo ponto da obra, o Kakashi foi enviado a uma missão junto a Rin, a sua companheira de equipe, e o seu futuro rival Gai na vila de Wagakuri. Durante essa expedição houve uma série de reviravoltas e a Rin acabou sendo sequestrada e obrigada a se tornar o Jinshuriki do Izobu. Não apenas isso, ela também foi marcada com o Kinkou de Nofuda. Um selo amaldiçoado aplicado direto no coração e que obriga um ninja a executar um comando específico. No caso da Rin, quando ela chegasse a Konoha, a besta com cauda deveria sair do controle e destruir toda a nossa querida vila. Mas voltando à ideia inicial do vídeo, logo após esses acontecimentos, o Kakashi reuniu alguns membros da Anbu e foram resgatar a Rin pra levá-la de volta à vila. O que já fazia parte do plano do inimigo, que criou uma emboscada quando percebeu que a Rin poderia tentar sabotar aquilo que haviam tramado. Em meio a uma grande batalha, a Rin pediu pro Kakashi que a matasse e ele obviamente negou, dizendo que prometeu ao Obito que iria protegê-la com sua própria vida se fosse necessário. No outro lado da história a gente tem ele, Obito, que através do Zetsu soube desses acontecimentos e resolveu partir ao resgate para ajudar os seus antigos companheiros. Enquanto isso a luta continuou e o Kakashi decidiu eliminar um dos seus inimigos usando o Shidori. Até que por uma péssima, mas ao mesmo tempo altruista ideia, a Rin entra na frente sendo nocauteada pelo Jutsu. E sem um golpe certeiro em seu coração pra que o selo fosse removido e a Biju morta. É também nesse exato momento que o Obito chega até eles e vê tudo aquilo acontecer de longe. Esse então foi o acontecimento chave pra desencadear o Mangeki ou Sharingan dos dois personagens. Enquanto Kakashi se encontra exausto e desmaia no momento da ativação, Obito aproveita aquilo pra eliminar todos os inimigos de pé em uma mistura de ódio e tristeza. Logo após isso ele também desmaia. Após esses acontecimentos o Kakashi volta pra Konoha e mesmo tendo futuramente passado por diversas outras lutas, como a do Zabuza por exemplo, nós nunca o vemos usando o Mangekyou. Mas por que isso? Na verdade é até simples, ele não sabia como fazer. Talvez não sabia nem mesmo da existência desse segundo nível do Dojutsu e muito menos que ele já havia despertado. Já que como eu acabei de dizer, ele desmaiou no exato instante que atingiu aquele poder. E é aí que o Itachi entra na nossa história. Durante a saga clássica do anime, quando Itachi e Kizami invadem Konoha pra buscar o Jinchuriki da Kurama, eles travam uma luta insana contra Kurenai e Azumi Kakashi. Onde em um certo momento tudo se torna um jogo pra decidir qual o melhor usuário do Sharingan. O que obviamente, e vocês tem que concordar comigo, é o Itachi. Por mais que o Dojutsu não tenha sido mostrado como viemos a conhecer no Shippuden, talvez pela grande diferença do design, eu não tenho certeza se é isso, o Itachi aparentemente ativou o Mangekyou Sharingan nessa luta. Quando ele diz pro Kakashi que irá mostrar o verdadeiro poder do Sharingan. Um poder que só pode ser alcançado pelos verdadeiros membros do clã. Outros pontos que me influenciaram achar isso são o uso do Tsukuyomi e o Kizami se preocupar pelo Itachi utilizar um Dojutsu que viria a danificar sua visão. Todo mundo sabe que isso é o Mangekyou. Eu vou mostrar o que o Sharingan pode fazer quando é executado por um verdadeiro herdeiro de sangue. Não pode ser. Suas habilidades são mesmo impressionantes. Podem até ser suficientes para resistir ao Mangekyou Sharingan. O ponto que eu quero chegar é o seguinte. O Itachi utilizou a técnica na frente do Kakashi, enquanto ele olhava diretamente pra ele com o seu Sharingan. Eu não acredito que isso tenha sido algo proposital do Uchiha. Mas pode ser que o Kakashi tenha, ao estudar o inimigo, percebendo como o chakra dele reagia quando ele anunciou que estava ativando um nível diferente do Sharingan. E assim entendeu como essa técnica funcionava, pelo menos fisiologicamente. Como eu disse, provavelmente não foi proposital, já que o Itachi não sabia que o Kakashi já havia despertado o Dojutsu e só não sabia ativar. Esses pontos são importantes, pois partindo da ideia de que o Kakashi não sabia que teria que matar, ou ver a morte de uma pessoa importante pra ele, o Jounin poderia ter treinado seus olhos utilizando as referências obtidas na luta contra o Itachi. Assim, ele tentaria também atingir o seu novo nível apenas com o esforço próprio. Esse seria o principal motivo da gente não ver ele utilizando a técnica na saga clássica, pois enquanto o Naruto treinava com o Jiraiya, a Sakura com a Tsunade, o Kakashi também estava buscando se fortalecer atingindo o novo nível do Sharingan. Isso pra uma jornada que ele sabia que estava por vir, onde ele teria que tentar proteger o seu aluno da Akatsuki e trazer o Sasuke de volta pra Konoha. É isso aí pessoal, eu fico por aqui. Não se esqueça de comentar se concordam com essa minha teoria. Se não concorda, comenta também. Vai ser muito da hora trocar ideia com você. E não se esqueça que esse é o segundo vídeo do meu canal e sua interação, seu like e sua inscrição são muito importantes. Isso pra me motivar e também pra ajudar o canal. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, até lá e tchau!